salve minha rapaziada e o quizinho na voz rapaziada hoje eu vim trazer um emulador uma versão mano essa versão tá bem mais otimizada que aquelas que eu já postei tá bem mais otimizada que as um que eu já postei aqui no canal entendeu só que é tem um porém rapaziada ela tá pesando quase um giga entendeu só que tá muito leve muito leve mesmo entendeu rapaziada eu testei aqui no meu galaxy s8 rapaziada jogando com alto fps e ultra com a sombra ligada e rodou de boas rapaziada e tipo nas outras um que eu testei tava travando tava dando queda fps e essa aqui tá muito otimizada rapaziada então vocês vão logo liberando um espacinho aí para não dar nenhum erro entendeu libera pelo menos aí um sei lá uns 10 giga não tô zoando tô zoando mas pra baixar rapaziada ela tá pesando 800 e alguma coisa entendeu então antes de ensinar é o tutorial já sabe né deixa o like rapaziada para ajudar bastante aqui é na divulgação do vídeo e rapaziada se inscreva no canal se vocês quiserem ficar por dentro de tudo aqui que vou tá sempre atualizando sensibilidade e emulador entendeu pra vocês aqui e não se esqueça de me seguir lá no instagram que é arroba senhoyuki vão lá rapaziada se você tiver um problema de alguma coisa eu vou tentar ajudar vocês entendeu a resolver algum problema entendeu mas é isso rapaziada vamos deixar de enrolação e vamos pro tutorial e já já nós volta para essa partidinha gostosinha no azeite que eu vou explicar é muitas coisas pra vocês entendeu rapaziada então bora laços mito fui então rapaziada vocês vão baixar é o app entendeu que esse app não precisa baixar arquivo que o nome do aplicativo é vemos próximo aqui nós apelidamos de é bluestake mobile porque a mesma coisa que faz no bluestake faz aqui entendeu rapaziada então depois que você ter baixado vocês vão instalar ele entendeu eu vou instalar aqui já volto com vocês pronto rapaziada já instalou aqui vocês vão abrir ele entendeu é o mesmo esquema que ela precisam tá dando todas as permissões nele entendeu eu gostei bastante essa versão aqui e eu vou até instalar no meu outro celular que ele tá muito liso rapaziada sem zoas mesmo de todas as todas as 1 e todos vemos que eu já postei aqui essa aqui essa aqui tá sendo a melhor então presta bem atenção aqui rapaziada tem três um aqui só duas funciona entendeu essa 4.4 aqui não funciona entendeu aqui a que funciona são a 1 7.1 e a 1 5.1 presta bem atenção se seu celular for é 32 bits vocês vão instalar a 5.1 se seu celular for 64 bits que é no caso meio mas eu posso instalar também essa ruim de baixo é eu vou instalar essa aqui entendeu que o meu celular é 64 bits então vou instalar essa aqui do meio a 7.1 e essa ruim ela vem a menor largura pronto rapaziada já instalou aqui e agora nós fazer umas configurações básicas para liberar play story é mudar a resolução e melhorar a ruim entendeu primeiro primeiro para liberar a play story vocês apertam aqui esse ícone da play story já está instalando entendeu aí nós vai aqui embaixo não vai mexer no fps entendeu rapaziada nós vai aqui em cadê virtual machine informação aqui cadê deixa eu ver aqui onde é peraí rapaziada aqui ó factory é factory ou nem acho que esse nome vocês vão botar galaxy s20 depois aqui embaixo rapaziada em gpu vocês vão colocar essa gpu aqui aí ele aí quem me das coisas do Ruby da um salvar pronto rapaziada agora na parte da resolução rapaziada eu vou colocar a resolução nativa do meu celular que essa aqui é de quatrocentos quarenta x 2960 só Só que eu só vou mudar a DPI, entendeu, rapaziada? Então, bora lá. 1440. X2160. DPI eu vou usar 75. Pronto, rapaziada. Feito isso, vou dar um reset. E vou entrar de novo. Quando vocês entrarem de novo no emulador, a Play Store vai estar lá, entendeu, rapaziada? Aí é só vocês instalar o seu jogo por lá, entendeu? Então, rapaziada, se o seu ficar assim, desse jeito, pequenininho, não dá pra jogar assim. Por isso que, se você estiver na ROM 5.1, eu recomendo você usar 150 a 200 DPI, entendeu? Pra não ficar assim. Eu usei 75 porque essa ROM, ela vem com menor largura, entendeu, rapaziada? Então, eu vou mudar aqui. E aqui tá com 3000 DPI, rapaziada. Cadê? 3000 e pouco DPI, velho. Fechar 400. Pronto, rapaziada. Coloquei aqui uma DPIzinha só pra mostrar pra vocês. Então, rapaziada, é só vocês instalar o jogo pela Play Store. E eu vou deixar um aplicativo de editação também na descrição do vídeo que vocês viram aqui nessa partezinha amarela. E importar aqui, entendeu? Que é esse aplicativo aqui, rapaziada. Vou importar aqui pra vocês verem. Vou fazer todas as configurações pra vocês verem pra não dar erro, entendeu? Pra não ficar falando, ah, eu que eu instalei, mas não tô conseguindo rotacionar a tela. Eu vou dar permissão aqui nele, né? Tem que dar todas as permissões. Pronto, rapaziada. Já dei todas as permissões. Já tá funcionando aqui, de boa. Quando vocês baixarem o Free Fire, rapaziada, vocês vão aqui em configurações de rotação por app. Aí vocês vão procurar o Free Fire. Vou dar um exemplo aqui, a Free Store, né? E vão botar aqui, paisagem invertida, entendeu, rapaziada? Mas é isso, vamos botar aquela partidinha que eu tenho umas coisas pra explicar pra vocês. Então, fui. Então, rapaziada, eu quero que vocês testem aí. Me falem nos comentários se tá prestando pra vocês, se tá bem otimizado. Porque pra mim tá muito boa essa ROM, entendeu, rapaziada? Foi a única que eu achei que tá bem otimizada. E sobre o Vemos Lite, rapaziada, não existe Vemos Lite, entendeu? Existe ROM que são mais leves, entendeu? Tipo, você tirar algumas coisas, como a Play Store, como a Play Service, entendeu? Pra deixar meio que um pouco mais leve, entre aspas. E mesmo tirando alguns aplicativos, mesmo assim vai travar, entendeu? Que nem aquela ROM lá do Windows lá. O pessoal falou que no começo tava rodando de boas, entendeu, rapaziada? Depois de um tempo ela começou a travar, entendeu? E aquela leve pra caralho, entendeu? Então, pra mim, eu acho que tamanho não quer dizer nada não. Porque, tipo, rapaziada, vou dar um exemplo. Free Fire, Free Fire normal. Ele tá bem mal otimizado, entendeu? Agora, o Free Fire Max, rapaziada, se vocês jogarem, eu garanto pra vocês que vocês vão falar bem assim. Nossa Senhora, que Free Fire é esse? Muito mais liso. Porque tá bem otimizado o Free Fire Max, entendeu? Eu parei de jogar Free Fire Max, rapaziada. Porque, tipo, tem que ter uma conta gringa pra jogar lá. E é foda, entendeu, rapaziada? Mas o jogo é muito melhor que o normal. Muito mesmo, entendeu? A sensibilidade é outro nível, entendeu? A sensibilidade, rapaziada, do Free Fire Max é a mesma do emulador. A mesma coisa, entendeu? E, tipo, o pessoal ficava falando muito. Porque se dá tanto capa assim, eu tenho o mesmo celular, entendeu? E o meu celular tem a mesma sensibilidade do seu, que é o mesmo celular, né? E eu não dou esse capa assim, roubado, entendeu? Era o jogo, rapaziada. O jogo é bem mais otimizado. Roda liso pra caralho, entendeu? Não trava. Então, eu acho que a Garnet deveria lançar logo no Brasil esse Free Fire, entendeu? Porque, mano, é muito top, rapaziada. Muitas pessoas ficam falando. Ah, mas o meu celular não vai rodar, porque é um jogo muito pesado. Rapaziada, eu rodei em um celular de 2GB de RAM. 2GB de RAM, na verdade, quase 1GB de RAM. Ah, eu vi muitas pessoas também me falando. E o que? Esses raios aí, no céu, como é que coloca? É edição, não é edição, rapaziada. É do Free Fire Max, entendeu? Então, como eu falei pra vocês, só parei porque tem que ter uma conta gringa. Mas, quem sabe um dia eu volto a jogar pra trazer aquela qualidade pra vocês aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer um videozinho de Free Fire Max jogando no emulador. Imagina, rapaziada, combinar a sensibilidade do Free Fire Max com o emulador aqui. Seria top. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês pra dar uma testada como é que fica, entendeu? Com o emulador, deve ficar top pra caralho, entendeu, rapaziada? Então, vamos botar o assunto aqui, rapaziada, do emulador aqui. É uma versão mais velha, entendeu, rapaziada? Que eu procurei, procurei e achei essa versão aqui mais velha. Só que ela tá maior que a outra que eu utilizo no meu Galaxy S9 Plus, entendeu? Aí eu vim testar no meu S8. Poxa, esse cara de novo, me mata esse cara a segunda vez. Aí eu vim testar essa versão no meu S8. Porque todas as versões que eu testo, rapaziada, quando eu ligo alto FPS, fica dando queda de FPS. Fica travando. Na ranqueada mesmo, tava travando pra caralho os outros que eu testei. Até aquele que, com a versão do Windows lá, que era a mais leve, entendeu, rapaziada? Que o Nandinho, ele tirou muitas coisas dele. Mesmo assim, tava travando pra caralho, entendeu? E essa versão aqui, rapaziada, deu pra jogar ranqueada no Ultra, com alto FPS, com sombra, entendeu? E gravando ainda mais, rapaziada. Então, pra mim, essa ROM aqui tá bem otimizada. Não sei se é a ROM ou é o jogo, entendeu? Mas creio eu que é o emulador, rapaziada. Porque todos os emuladores, como eu falei pra você, que eu testei no meu S8, que é um celular um pouco mais fraco que o meu S9, entendeu? No S9, ele roda qualquer emulador, porque é um celular monstro, entendeu? Então, eu quis testar no meu S8, porque é lá que tava dando essas queda de FPS e travando, entendeu? E olha que eu tava jogando no suave e tava travando, entendeu? E nesse emulador aqui, rapaziada, que é uma versão mais antiga, eu consegui jogar no Ultra, com sombra e alto FPS de boas, entendeu? Joguei de boas e ainda baixei o pacote de expansão, entendeu? Porque quando você baixa o pacote de expansão, pesa mais, entendeu? Eu baixei o pacote de expansão e joguei de boas, entendeu? Eu fiquei assim, nossa senhora, velho. Essa é a melhor versão. Vou até instalar no meu S9, porque tá ligado, né? Ah, uma coisa também, rapaziada, eu quero que vocês testem, se vocês tiverem no Android 11, eu quero que vocês testem e me falem se tá dando tela preta, entendeu? Porque pro Android 11, eu não sei se esse emulador tá funcionando, entendeu? Porque tem um vemos especificado só pro Android 11, entendeu? Mas essa run aqui, tava falando lá não sei o que Android 11, entendeu? Eu não sei se vai funcionar 100% no Android 11, por isso que eu quero que vocês testem e me falem, entendeu? Porque é muito importante o feedback de vocês, entendeu, rapaziada? Ah, e eu peço desculpa que o vídeo vai sair um pouco tarde hoje, porque eu tô meio vagabundo esses dias, tô me acordando tarde e gravando tarde pra vocês, entendeu, rapaziada? Mas vou organizar meus horários de vídeo, porque, mano, não tá dando certo esse jeito não, né? Ficar postando vídeo tarde assim, vocês vão tá reclamando aí, que eu vi muitas pessoas já falando lá nos comentários do vídeo. Eu já tô esperando o vídeo do Yuki, ô gostoso. Não tem condições não, rapaziada, eu sou muito bonito. Ah, eu sei que muitos vão perguntar, Yuki, qual a sensibilidade que você usa no seu Galaxy S8? Rapaziada, se vocês baterem a meta de pelo menos 200 likes nesse vídeo, eu trago jogando no emulador no S8, entendeu? Com a sensibilidade que eu usei nesse comecinho do vídeo aí, porque, mano, é só capa, rapaziada. E é uma sensível leve e muito gostosinha pra subir capa. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto, é nóis. Fui.